Eu sempre falo no Alterose em Alerta sobre a importância de nós termos uma saúde pública humanizada e preventiva. Isso evita a doença, muitas vezes evita, ou diminui os efeitos dessa doença caso essa pessoa fique doente, não é verdade? Mas o que seria isso? Humanizada, o que seria um tratamento de saúde humanizado? É tratar as pessoas com respeito, é facilitar o atendimento, é diminuir a espera. E preventiva quando? Quando adota práticas que evitam a doença, conforme eu falei, ou o agravamento delas. E em Itapecerica, um serviço oferecido para os moradores da zona rural, ele vai exemplificar tudo isso que eu falei agora. Veja aí. Lameus é um dos menores povoados de Itapecerica, tem cerca de 50 moradores. No local pacato, não há posto de saúde, mas uma vez por mês a igrejinha vira ponto de atendimento. A sacristia se transforma em consultório improvisado. Manuel veio tirar algumas dúvidas com a médica e foi examinado. É bom. Por quê? É porque a gente está andando, é muito, né? E também tem hora que a gente não pode não estar saindo, então aqui a pistinha é bom para nós. Aos poucos, os bancos da igreja vão ficando cheios com os pacientes. E os atendimentos não param. Eu vejo que cada vez tem mais pessoas presentes, elas querem fazer os exames de rotina, elas entenderam essa importância. Eu estou vendo evolução, assim, eu fico satisfeita de ver. Dona Maria Augusta fez os exames que a médica pediu e descobriu que está com pedra nos rins. O atendimento perto de casa foi fundamental para a aposentada de 67 anos cuidar da saúde. Eu já tinha areia no Enze e eu não sabia, né? Porque eu quase não procuro médico. Então, eu já falei, se tivesse um tratamento, eu tinha evitado disso. Aí agora? Agora, graças a Deus, tem, né? O programa de saúde na zona rural foi implantado pela prefeitura de Itapecerica há um ano. Tem o objetivo de acolher essa população que tem uma dificuldade em procurar o atendimento médico dentro do que a gente imagina de prevenção. Eles acabam procurando quando a situação já está no lado da urgência, ficando muito mais difícil o tratamento. Por dia, são feitos, em média, 15 atendimentos. Por enquanto, quem precisa de dentista conversa com a médica que agenda o atendimento em um posto de saúde na cidade. Mas a intenção da prefeitura é até o segundo semestre implantar o atendimento odontológico na zona rural, dando mais comodidade aos moradores. A ideia é que um consultório odontológico itinerante percorra a zona rural da cidade. Dentro da saúde bucal, a gente percebe também que a demanda só vem num caso de extrema urgência. Essa van itinerante com o consultório odontológico passaria a atender a comunidade juntamente com a médica. Para quem agora conta com atendimento no povoado, a situação melhorou bastante. A gente tinha que sair para ir em outros lugares, né? Que nem Lamonier, Itapcirica mesmo, né? Que a gente ia para sair, né? E era muito difícil. Kátia procurou atendimento médico para mostrar os exames dela e da filha. E saiu satisfeita. Melhorou bastante que a gente passou a ter dieta. A gente sempre faz os exames para ver como que está. A alimentação melhorou bastante. Depois que ela começou a atender a gente. Foi muito bom. Está sendo muito bom para todos nós. E aí você tem orientação, você melhora a sua alimentação, consequentemente você evita a doença. Se você tem alguma doença, algum sintoma, preventivamente você já trata, não agrava. Conforme disse a senhora ali que está com problema nos rins agora, se ela tivesse um atendimento antes, isso não tinha acontecido. Hoje as pessoas já têm atendimento. E aí seja na zona rural, seja em bairro, é por isso que a gente tem um monte de UPA lotada aí. UPA? Por quê? Porque os programas de saúde da família não funcionam. Porque na zona rural não tem médico, não tem atendimento. Agora você trata o paciente perto de onde ele mora, com mais conforto, com mais comodidade, com mais tranquilidade. Você evita um gasto maior, porque prevenir sai muito mais barato do que curar. E quando precisa curar, por exemplo, você precisa de uma cirurgia. Você precisa de um atendimento mais rápido. Nós sabemos o quanto o brasileiro pena. Então esse exemplo de tapecerica, ele tem que ser seguido. Esse tipo de coisa, ah, mas tem que copiar sim. Tem que copiar. Se lá dá pra fazer, por que que nas outras cidades não dá pra fazer? Nós sabemos que tem outras cidades que também tem iniciativas bacanas. E a gente faz questão de mostrar isso aqui no Alto Tiroza Neta. Pra ver se abre a cabeça de alguns administradores aí, pra eles terem consciência. Não adianta nada você ter uma UPA, como por exemplo, vamos pegar exemplo aqui de Divinópolis. Abarrotada de gente e você não tem lá no PSE, você não tem no bairro, o atendimento adequado. Ou na zona rural. Acaba que uma hora estoura. Não tem jeito não.